O primeiro festival de basquete realizado em parceria entre o projeto Jogando Junto do time de basquete de Limeira e a Prefeitura Municipal ocorreu na manhã do último dia 20 no ginásio Volucato. O evento contou com a participação de 186 crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. O projeto, na verdade, desde o seu início, de fato, ele tem menos de um ano e a gente já tem a satisfação de ter mais de 200 crianças envolvidas nos quatro polos que existem. E a projeção nossa é que para esse mesmo período de 2016 nós teremos 800 crianças envolvidas. Isso é extremamente positivo para a massificação do basquete como esporte e para que essas crianças tenham oportunidade, a prática do esporte, de estar envolvida numa atividade esportiva, eu acho que é tudo de bom. Agora, qual que é a função do esporte numa criança dessa idade que está em processo de educação? Eu acho que os valores envolvidos no esporte, eles são fundamentais para a formação do adolescente, do jovem, do cidadão. Uma criança nessa idade, ela já aprende disciplina, ela aprende o respeito e a hierarquia, ela aprende a trabalhar em grupo, ela aprende a ser competitiva, respeitando as regras. Então, eu acho que na formação do cidadão, é extremamente importante o esporte. De mil crianças envolvidas no esporte, talvez nós tenhamos quatro ou cinco que virarão atletas. Mas os demais virarão bons cidadãos, o esporte vai nos ajudar muito nisso. O festival foi dividido em três categorias, sub-8, sub-11 e sub-15. Cada equipe era treinada por um jogador da equipe sub-20 do time, terceira colocada na Liga de Desenvolvimento da última temporada. O jogador Igor, que já atua há algum tempo no time principal de basquete, se identifica com a iniciativa. A gente já esteve no lugar deles, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que eu também participei no campeonatinho assim, e com uma equipe adulta, na época eu jogava no Tijuca. E isso me ajudou muito, você vai vendo o pessoal grande, você quer sempre estar no lugar deles, e vai te ajudando a desenvolver. É um espelho, vocês viraram um espelho para essa criança. Sim, sim, como a gente já foi para outros, a gente agora é para eles também. Agora Igor, o carinho que essas meninas têm com vocês é uma coisa impressionante. Vocês viraram referência mesmo, ídolos para eles. Sim, sim, na cidade, por onde a gente passa, a criançada que já acompanha o basquete, sempre fala com a gente, perguntando, nossa, você joga na Winner, você é o Igor e tal, isso para a gente não tem valor. O contato com os atletas do Sub-20 do time da Winner também é bem interessante. Eles se tornaram um reflexo, um ídolo para essa garotada, e esse contato de conversar, de dar a mão, de bater, e estarem jogando no ginásio com placar, com música, quer dizer, isso tudo estimula a criançada. Com certeza, eles ficaram maravilhados quando souberam que o Sub-19 e o Sub-22 iam cuidar deles. E é um exemplo, eles são os espelhos. Então, eles buscam, uns já falam, eu quero ser que nem tal jogador, já sabe o nome, sabe que joga. Então, nada mais esse convívio entre os jogadores, e até para os jogadores também, com as crianças, para eles pegarem esse espírito, esse amor pelo basquete, que tanto eles estão demonstrando aqui. Além do bom resultado da equipe na categoria Sub-20, Cássio Roque acredita que o honroso terceiro lugar no Campeonato Nacional, na categoria principal deste ano, também incentiva as crianças a se interessarem pelo esporte. Sem dúvida, eu acho que é uma estrada de duas mãos, né? Eu acho que se você tem um time adulto forte, você tem o incentivo para que as crianças pratiquem. E as crianças praticando, você vai ter mais possibilidades de revelar jogadores. Eu acho que se não foi um ano com a conquista de um título, mas foi um ano que nós fomos vice-campeões paulistas, nós tivemos o Sub-22 na terceira colocação, tivemos o time adulto no terceiro lugar no NBB, conseguimos a classificação para a Liga das Américas, e eu acho que isso foi extremamente positivo. E dá mais ano para a gente continuar nessa luta, na eterna disputa por novos patrocinadores, novas ajudas, novos parceiros, o envolvimento da cidade como um todo é necessário para que o time prossiga. E a cidade, a prefeitura, tem dado total apoio? A prefeitura vem sendo uma parceira extremamente importante para o basquete. E eu acho nada mais natural, né? Afinal de contas, o time representa a cidade, e a prefeitura, através da Secretaria de Esportes, tem ajudado. Eu acho que o prefeito Paulo tem a compreensão da importância do esporte, e eu espero que ele, para os próximos anos, e os futuros prefeitos que venham a sucedê-lo, eu entendo que nós precisamos melhorar a verba do esporte. Você, por mais posição que você tenha, criatividade, você precisa de verba. E o orçamento do esporte sempre foi um dos menores. O que a gente torce e solicita dos prefeitos é que aumente esse orçamento. O projeto Jogando Junto é comandado pelo ex-jogador Telmo, que se diz realizado com o sucesso do evento. Os frutos estão aí, né? A gente está semeando a semente boa, as crianças estão aqui, para que no futuro apareçam novos jogadores. É eu ou não, mas que nem eu falei, o caráter, a responsabilidade, e você está tirando eles de ruas, procurando drogas. Então, eles estão aqui participando. Eu estou muito emocionado, porque o projetinho começou com 10 crianças, as pessoas, ah, será que vai, não vai? Está aí a resposta. As crianças estão gostando, os pais estão acreditando no trabalho que eu venho fazendo com eles, não só eu, como o Rodolfo também. Mas o projeto está indo bem, graças a Deus. Já é provado que o esporte no processo de educação das crianças é fundamental. Só que no dia do evento, isso ficou mais claro. Veja, por exemplo, o que dizem as mães. Ela sempre gostou do basquete, porque ela tem um primo que joga, então já tinha alguma referência, sempre vem assistir os jogos da Wiener. E ela é muito agitada, então é bem interessante para ela, ela gosta muito do esporte, mas acho que acalmou bastante ela, sim. Questão de comportamento, questão de relacionamento com as outras pessoas também. Também, também. Ela é muito fechada, então acho que é uma maneira dela ter um convívio maior com as outras pessoas, com as outras crianças. Mas o esporte está ajudando ela bastante, determinação, ele é muito rígido, o professor tem muita disciplina, eu gostei bastante, estou gostando bastante. Mas muita disciplina, é isso que eu acho legal do esporte. O compromisso de vir aqui e estar fazendo, participar dos jogos é muito bom. Os pais, todos os dias de aula, eles vêm falar comigo que as crianças estão mais responsáveis. Eu cobro deles uma postura de, eles têm que ter nota para poder fazer aula, eu cobro boletim para que eles tenham notas boas, notas azuis. Quem tem notas vermelhas, claro que eu não vou punir assim, mas eu tiro eles de uma semana de treino, eu não deixo para eles terem responsabilidade, porque se não tiver notas boas, eles não podem praticar. Se Rafaelle, de 10 anos, a filha da Thayna, será atleta profissional, só o tempo irá mostrar, mas que ela estava bem empolgada com o evento, isso ela estava. E como minha mãe disse, eu não era tão, eu era energética, eu era muito elétrica. Agora, quando eu estou vindo para cá, me deixa mais determinada no meu dia, além do compromisso que eu tenho para vir aqui, eu estou gostando muito. Mudou o rendimento na escola, melhorou o rendimento na escola, está mais fácil de aprender as coisas? Olha, eu acho que está, porque quando eu venho aqui, eu acho que o dia rende mais. Então, eu já estou praticamente pronta para ir para a escola, eu estou, para mim, a metade do caminho andado do dia. Ana Luísa, você está gostando de participar do festival? Sim. Está? Sim. O que você está achando? Você já ganhou algum jogo ou perdeu o jogo que você escutou? Ganhei. Ganhou? É. E está gostando? Estou. E não era só ela. Se depender da animação desses dois aí, o basquete de Nimeira já está bem servido de futuros atletas. Você está gostando de participar desse campeonato? Sim. É? Uhum. Você gosta de basquete? Quando você começou a jogar basquete? Ano passado. Ano passado? Você gosta de basquete? Gosto. E o que você está achando de tudo, de todo o campeonato? Jogou algum jogo já? Já. Já jogou? Foi o primeiro. Ganhou ou perdeu? Ganhei. Ganhou? Vai jogar outro? Vou. O que você quer ser quando você crescer? Jogador. Jogador de basquete? Sim. E você? Meu nome é Yuri. Como é que você vê tudo isso? Está gostando do evento aqui? Está gostando de participar desse evento? Sim. É? Quer ser o que quando crescer? Jogador de basquete. Jogador de basquete. Obrigado.